Um coração que pulsa, jorrando sangue quente Que tira o pecado, lavando nossas vestes Um sangue diferente Um coração que um dia Explodiu no peito Lutando contra a dor Jesus é este amor perfeito Um coração que pulsa Jorrando sangue quente Que tira o pecado, lavando nossas vestes Um sangue diferente Um coração que um dia Explodiu no peito Lutando contra a dor Jesus é este amor perfeito O coração de Deus, o verbo encarnado Amor incompreendido por muitos recusados Da glória para a cruz Ele desceu por mim Jesus é este amor Seu sangue escorria e ele ali calado Enquanto me amava, sofria os meus pecados Jesus é este amor perfeito Em nome deste amor, ele morreu por mim Jesus é este amor O coração de Deus, o coração de Deus O coração de Deus, o verbo encarnado O coração de Deus, o verbo encarnado Amor incompreendido por muitos recusados Amor incompreendido por muitos recusados Da glória para a cruz Ele desceu por mim Jesus é este amor Seu sangue escorria e ele ali calado Enquanto me amava, sofria os meus pecados Em nome deste amor, ele morreu por mim Jesus é este amor Sem fim Jesus é este amor Jesus é este amor Sem fim Obrigada Jesus Que lindo hein